É isso aí, com a benção de Ratinho, estamos de volta com o Ligado do Esporte aqui na tela do SBT Interior. Pela série A3, a situação é bastante distinta entre as duas equipes da região que estão na competição. Na parte de cima, o clube atlético Votoporanguense conseguiu a segunda vitória consecutiva ao bater o Itapirense fora de casa por 1 a 0. Com isso, a Alvinegra subiu 5 posições e já está em quarto na tabela. A Votoporanguense não perde já há cinco jogos, está muito bem e o gol dessa vez foi de Paulinho. Já o Rio Preto perdeu a segunda consecutiva, dessa vez por 2 a 1 para o Flamengo de Guarulhos fora de casa. A derrota fez a equipe cair para o 15º lugar, apenas um ponto acima da zona de rebaixamento. A situação começa a ficar um pouquinho alarmante ali no Rio Preto, viu? Tanto o Jacaré quanto a Votoporanguense voltam a campo na quarta-feira. E como a gente havia dito aqui, o Votoporanguense usava a estratégia de não perder, né? Não precisava ganhar todos os jogos, não. Está empatando e ganhando, já está no quarto lugar. Agora o Rio Preto precisa realmente se atentar para que a situação não se complique agora do meio para o final do campeonato, né? No sábado, o Grêmio Catando vence e recebeu um independente de Limeira pela Série A2, querendo sair da zona de rebaixamento. E por dois minutos não acabam vencendo. Mas além do futebol, a partida infelizmente foi marcada por uma confusão lamentável. A partida era importantíssima para o Grêmio, já que o time começou a rodada na zona de rebaixamento e jogava em casa. Mas a equipe da região não mostrou muita efetividade no primeiro tempo e quem teve mais calma marcou. Em uma roubada de bola no meio de campo, o independente chegou ao ataque e Jonathan mandou um lindo chute no bico da área e abriu o placar. 1 a 0 para os visitantes. Depois do gol, o técnico Ivan Canella reclamou de falta no começo do lance e acabou expulso. O primeiro tempo acabou nisso. A segunda etapa reservava mais emoções para o torcedor. E aos 15 minutos, Leandro sofre pênalti e o lateral manjinha cobra com perfeição e empata a partida. A virada veio depois de um cruzamento da direita, que João Henrique coloca para dentro. Grêmio na frente, 2 a 1. Na comemoração, o atacante provoca o técnico adversário. E essa provocação ainda ia dar muita conversa, viu? Simplesmente, eu só falei para ele uma resposta que ele colocou no futebol interior, que eu não sei justo, que ele desrespeitou todos os nossos jogadores. Eu não achei justa a resposta que ele falou. A pergunta que ele fez, o que ele citou. Porque todo mundo aqui é homem, todo mundo aqui é pai de família, todo mundo tem uma família para tratar. Então ele tem que se colocar o que ele falou e ele tem que pedir desculpa. O Catando vence e seguiu na frente até os 46 do segundo tempo, quando o Alemão empatou. É, mas ainda tinha mais tempo, né? E aos 48, Júlio César colocou o Independente na frente mais uma vez. Aí não teve jeito. Final de jogo, o Grêmio e o Catando vence 2, Independente de Limeira 3. A nossa equipe se comportou bem, tomamos o gol e buscamos a virada, arrumamos no intervalo do jogo. E no final tivemos uma expulsão e aí já tinha feito todas as substituições e não tinha como mais arrumar o meio campo. Já tinha fechado com o terceiro zagueiro. Aí tivemos uma expulsão e perdemos no meio campo. A equipe deles veio para cima e no descuido nosso eles viraram a partida. Esse foi o acontecido do jogo. Ainda antes do fim, o técnico do Independente, Álvaro Gaia, começou a xingar alguns torcedores de Catanduva. Quando o jogo terminou, ele continuou provocando, dessa vez, os jogadores do Grêmio. E aí, a confusão foi instalada. A polícia teve que usar spray de pimenta para acalmar os ânimos. Alguns atletas do Independente chegaram a passar mal. Testemunhas viram, inclusive, o técnico arrancando a calça para a torcida. Havia crianças no local. Uma delas teve até que ser atendida pelo SAMU. Tudo provocado pelo comandante do Independente. Ele já vinha com declarações, já com falta de respeito, com o nosso elenco. Nosso elenco é muito profissional, né? E a gente acaba se irritando, né? Com palavras, assim, de ofensa, palavras de menosprezo. Álvaro Gaia, de 49 anos, foi levado pela polícia militar para prestar esclarecimentos no plantão policial por ter tirado a roupa na frente de centenas de pessoas. Olha, o técnico Álvaro Gaia, 49 anos de idade, agiu como moleque, né? Realmente, isso é essa historinha de tirar a roupa ali, mostrar a parte traseira para a arquibancada. Isso aí é coisa de criança, de 8 anos, de 7 anos. Tem criança na arquibancada, tem família. Eu acho que o senhor Álvaro Gaia, se estivesse com os filhos ali na arquibancada, certamente ele não gostaria disso. Eu sou a favor da torcida lá do Catando Vence. E ele criou uma briga toda, criou polícia, crianças envolvidas, crianças que tiveram que ser atendidas. Isso é uma palhaçada. Esse técnico, infelizmente, não está preparado para ser técnico de futebol. Se ele não consegue se controlar, vai fazer outra coisa. Vai fazer artesanato, vai ficar um pouquinho mais calmo, né? E eu conversei hoje cedo com o presidente do Independente de Limeira, por telefone, o senhor José Marcelo de Assis. Ele, inclusive, foi muito simpático. E se disse surpreso com a atitude do técnico Álvaro Gaia. Ele afirmou que o comandante é realmente explosivo, mas nunca havia desrespeitado ninguém. O presidente também reprovou a atitude do treinador e disse que vai tomar algumas atitudes. Muito obrigado ao presidente por atender a gente. Está certo, tem que tomar realmente alguma atitude. A história não pode ficar assim. Desrespeitou torcedores, desrespeitou a família de jogadores. E ele não pode continuar do jeito que está, né? E depois da partida, o técnico Ivan Canella disse em entrevista que entregou o cargo para a diretoria. E deve se reunir hoje à tarde com o presidente para definir a situação. Vamos ver o que ele falou. Possivelmente já, eu estou colocando o cargo à disposição. Já vou passar para a diretoria já, que precisa trazer ânimo novo. A equipe tem qualidade, uma equipe que, com a chegada de um novo treinador, é uma equipe que tende a reagir na competição. E eu acredito muito nisso. Eu acredito que essa equipe tem muita qualidade, mas precisa de um novo comando. É isso que eu penso. E eu vou sentar com a diretoria para definir essa situação. Olha, é o contrário do técnico do Independente de Limeira. O técnico Ivan Canella é uma pessoa maravilhosa. É um dos técnicos mais gente boas que a gente conhece aí nos últimos anos. Infelizmente, ele quer deixar o comando do Catanduvense. Não está fácil a situação para ele. Parabenizar também a nossa equipe, que foi a única equipe de TV que pegou toda essa confusão lá em Catanduva. E hoje, o Paulistão da A2 continua e o Mirassol entra em campo. O Leão tenta se aproximar do G4 na partida contra o Comercial de Ribeirão Preto, às 7 da noite, no estádio Maião. O Comercial está mal na tabela, enquanto o Mirassol pode ficar apenas a dois pontos da zona de classificação se vencer. A gente acredita no Mirassol. E o pessoal do River Plate, vamos mudar de assunto, vamos dar uma aliviada, né? Que esse assunto foi meio tenso do jogo do Catanduvense aí. O pessoal do River Plate arrumou uma alternativa bem diferente para enfrentar a altitude na Copa Libertadores da América. Antes das partidas nas altitudes, os jogadores usam Viagra. Isso é sério, viu? Há poucas horas do jogo, encontramos torcedores apaixonados pelo time que virou notícia, desta vez não pelo futebol. Tudo culpa deste remedinho, que aqui na Argentina é anunciado assim. Funciona quando e onde importa. Assim, nossa equipe chega em pé de igualdade, diz o torcedor do River Plate, equipe de futebol que enfrentou nesta noite o San José da Bolívia pela Copa Libertadores. A partida foi em Oruro, cidade a 3.700 metros de altitude. Para aumentar a oxigenação no corpo dos jogadores, o médico do River Plate receitou Viagra, medicamento que não oferece risco de doping porque não faz parte da lista de substâncias proibidas pela FIFA. Além do remédio, os atletas também passaram a consumir cafeína. Se entre os torcedores do River, tudo foi encarado com naturalidade, aqui na casa do time adversário encontramos outras opiniões. Eles precisam de uma ajuda, provoca o torcedor do Boca. Por aqui, todos só aceitam o azul do brasão e da bandeira do time. Que isso, pro nosso time isso não faz falta. Já vencemos na Bolívia sem ajuda alguma, provoca o rapaz. Olha, eu sou a favor de jogadores e torcedores usarem Viagra, assim todos ficam mais felizes. Brinca o argentino que terminou a entrevista assim. Acho que as bolivianas são as que se deram bem. Pode estar contenta das bolivianas, então. Olha que história, hein? Se Anderson Silva tivesse sabido disso antes, talvez ele não teria sido pego no exame antidoping, né? Seria mais fácil esse aí compra em farmácia. Galera, o Ligado do Esporte está terminado por aqui. Amanhã, meio de 10, e estaremos de volta. Eu espero você. Até lá. Tchau!